Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Na viração do dia, Deus falava com o ser humano e eu tenho convicção que Deus vai falar contigo hoje. A voz de Deus faz a nossa alma sossegar. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Sossega a tua alma, porque Deus tem propósito contigo. Não tenha medo de nada. Deus quer te ver sorrindo. Ele vai mudar a tua história. A pergunta é, por que está tão difícil? É porque Deus preparou uma benção grande pra você. É porque Deus já preparou algo novo. Deus já preparou a realização dos teus sonhos. Deus já deu ordem no mundo espiritual a seu respeito. E antes de uma grande bênção, de uma grande vitória, tem uma grande guerra. Só é vencedor aquele que vai à guerra. Então, vamos guerrear a guerra. Vamos vencer. Se Deus te deu a vitória, vamos seguir em frente. Mais um passo. Salmos, capítulo 3, o versículo é o 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Quero ler de novo. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. A guerra tem sido tão grande que até as noites tem sido de guerra, né? São guerras que até de manhã se cansa. Acorda doendo, cansada. Talvez até dores na noite, porque aquele que guerreia, ele põe força. Mas hoje cai por terra toda a fúria do inimigo. Hoje cai por terra todo o poder e estratégia do mal contra a tua vida. Em nome de Jesus, o Senhor se levanta por ti. O Senhor se levanta pela tua causa. O teu sonho vai realizar. Está chegando a tua vitória. O Senhor é a tua bandeira. Então não tenha medo de nada. Deus te sustentou dormindo. Você venceu. Está cansado, mas está vitorioso. Está cansado, mas está perseguindo os teus sonhos. Está cansado, mas não desistiu. Foi Deus que te sustentou enquanto você dormiu. Porque ele está contigo. O guarda de Israel não dorme. Ele não cochila. Ele é torre forte. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Deus tem te guardado todos os dias. E a tua bênção está para chegar. Eu preciso agora que você... Feche os teus olhos. E imagine agora a sua bênção chegando. Imagine a tua vitória. Imagine a Deus preparando um sorriso. Imagine a Deus te dando essa causa ganha. Imagine os seus papéis sendo destravados. Imagine o seu carro novo chegando. Imagine a sua chave na tua mão. Imagine a tua conta bancária. Tudo no azul. Imagine você assinando os papéis daquilo que é teu. Imagine toda a tua família reunida na mesa com grande alegria. Imagine a tua casa servindo ao Senhor. Imagine os teus filhos no caminho do Senhor. Imagine esse teu familiar livre e liberto. Imagine esse familiar curado de uma doença. Prepare-se. Coisas grandes vai fazer o Senhor por você. Creia nisso. Não se perturbe. Não fique alvoroçado. Aquieta a tua alma. Descansa no Senhor. Porque Ele tem preparado a tua vitória. Toma posse disso. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse da oração agora que eu vou fazer por você. Agora receba a oração que eu quero fazer por você. Para que você tenha força para continuar. Para você não desistir no meio da caminhada. Não precisa orar comigo. Somente receba. Eu quero dar o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho é Deus. Então eu vou pedir para que Deus faça por você. Amém? Prepare o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu entro em tua presença. Orando para que o Senhor a fortaleça. Que o Senhor a ajude. Que o Senhor sustente. Que o Senhor dê estratégia. Para que ela lute e vença. Para que o Senhor a sustente na caminhada até a vitória. Senhor, apressa em socorrer. Neutraliza as ferramentas do diabo. Joga por terra todo o mal. Em nome de Jesus. Senhor, vá à frente. Dá saúde. Meu Pai, a caminhada tem sido difícil. Então põe ela para pisar em algodão. Põe ela para andar sobre espuma. Não deixe doer dessa forma. Senhor, controle as emoções. Coloque a mente em ódio. Segura na mão dela. Não deixe ela só. E apressa o teu favor, a tua misericórdia, a tua vitória. Senhor, coloque o teu poder agora sobre ela. Dá força agora. Dá ânimo novo agora. Eu repreendo agora todo o mal. Eu repreendo toda a investida do mal. Toda a dor de cabeça. Todo o mal. Saia agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda a estratégia do inimigo. E ordeno a toda a força das trevas. Saia em nome do Senhor Jesus. Seja livre em onde você está. Respire. Seja livre. Eu abençoo a tua vida. Receba força. Receba saúde. Receba a tua mente em ordem. Em nome de Jesus. Deus está com você. Conta comigo também. Conta com as minhas orações. A vitória é sua. Deus vai te entregar a vitória. Confia no Senhor. Confia de todo o seu coração. E não se abale. Porque maior é o que está com você. Do que o inferno inteiro. Maior é Deus que está com você. Do que o que está no mundo. Creia nessa palavra. Toma posse da tua vitória. E tenha coragem para continuar. Porque a vitória é sua. Amém? Deus abençoe e guarde a tua vida. Antes de encerrar essa oração. Eu quero fazer um pedido. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva agora. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você clicasse. Depois clicar no símbolo com a palavra todas. Por quê? É importante você se inscrever no canal. Para receber a oração da noite. Todos os dias pelo Youtube. Para você receber a força do Senhor. A direção. Uma palavra de Deus. Você ouvir a voz de Deus dando direção. Tranquilidade para você. Todos os dias. Eu oro aqui. E eu quero ser a boca de Deus em tua vida. Então se inscreva no canal agora. Ative o sininho. E faça parte da oração da noite. Amém? E se você é como eu. Ama ajudar pessoas. Ama poder abençoar. Porque eu sei. Que quando eu abençoo. Eu também sou abençoado. Muito mais. Então compartilhe essa oração agora. Aqui embaixo tem uma setinha. Com a palavra compartilhar. Compartilhe pelo Whatsapp. Compartilhar o Whatsapp. Com dez pessoas. E eu tenho convicção. Que dez vezes mais. Você vai receber as bênçãos do Senhor. Faça isso. Experimente o poder de Deus. A lei da semeadura. Em tua vida. Em nome de Jesus. Que a bênção esteja sobre você. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Amém.